Música Bota, 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 bina, pa, senta Senta, senta, puxa, mada fica Senta, senta, puxa, mada fica Ono novinha vem por cima rebolando devagar Senta, 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 senta Na pica novinha senta, 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 senta Senta, 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 não pode sentar Senta, 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 na pica novinha senta Na pica novinha senta, na pica novinha senta Senta, senta, não pode sentar Senta, 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 não pode sentar Senta, 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 senta Pasenco, 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 Pasenco... Seu tá, seu tá, pulso e marga fica Seu tá, seu tá poço, margar fica Seu tá, seu tá, poço, margar fica Ono novinha vem pro cima rebolando devagar Seu tá, seu tá, seu tá, seu tá bela Seu tá, seu tá, seu tá bela Mousse, 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 m Na pica novinha senta Na pica novinha senta Senta Então pode sentar Senta Então pode sentar Senta Obrigado.